Cata pra todo lado. Na pequena oficina do seu Hamilton, ferro, fogo e muita criatividade são a base de um trabalho aperfeiçoado a cada dia. Cortado, submetido a alta temperatura, o ferro depois vai sendo moldado. Montado peça por peça, ganha forma. É um aparador, né? Ele é utilizado em vários lugares da casa e serve pra colocar foto, caciçais, fazer um arranjo, um ambiente, né? Pronto! Agora é hora do toque feminino. O acabamento seu Hamilton deixa por conta da mulher dele. Com o capricho de dona Cida, o aparador fica com outro aspecto. Como essa peça é grande, então a gente usa pistola, mas normalmente as peças pequenas a gente usa pincel. Mesmo essa peça, o acabamento dela é todo no pincel. E o betume aplicado com o pincel dá o efeito envelhecido ao móvel. Chaleira, porta-bíblia, porta-vaso, revisteiro, bandeja de bebidas, caciçais. Arte de mil e uma utilidades. Ela dá uma transformada às vezes, né? Num ambiente assim que você... Ela valoriza até, às vezes, um ambiente. Dona Sheila aprecia tanto que em todos os ambientes da casa dela, há sempre alguma peça produzida pelo casal. A combinação madeira e ferro dá requinte à cama. Os móveis de ferro destacam a decoração da sala e deixam a cozinha de um jeito bem diferente. Uma coisa assim que às vezes você fala é inútil e ele se transforma numa peça útil e bonita, né? Sempre criando, sempre inventando. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.